Esse moço vem pela primeira vez ao nosso programa e eu gosto imensamente dele, porque ele é gente, ele é gente de verdade, é gente como artista e é gente como figura humana. Pela primeira vez no nosso programa, eu vou trazendo aqui com o nosso caçulinho, o seu regional, Carlos José. Obrigada, Carlos. Muito obrigada e felicidade para você. Muito obrigado, eu que me sinto honrado aqui. Confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, 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 ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei, chorei porque lembrei do carnaval que passou, Daquela colombia que comigo brincou, ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou, confete. Pedacinho colorido de saudade, ai, 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 ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei, A estrela dava, o céu desponta, e a lua anda tonta, com tamanho esplendor, Glória, as pastorinhas, por aconsolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor, lindos versos de amor, linda pastora, morena, morena da cor de madalena, tu não tens pena, de mim, que vivo tonto pelo teu olho, linda criança, abençoar, tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar, Ah, sorri, você me aparecer, e as flores que você me deu, guardei no cofre da recordação, porém, porém depois você partiu, pra muito longe não voltou, e a saudade que ficou, não quis abandonar meu coração, e a minha vida se resume, ó dama das caméias, em duas flores sem perfume, ó dama das caméias, abre a janela formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora, apesar de te amar como sempre amei, o que que acontece, na hora da orgia, voltando fora, vou partir, e tu tens, que me dar perdão, porque fica contigo, meu coração, pode ser, que acabando a orgia, voltarei, para a sua companhia, meu coração, nela formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora, Apesar de te amar como sempre amei, Qual é a cascada? Na hora da hoje eu vou embora, não, não, não me diga adeus, vencendo os sofrimentos mes, Se alguém lhe dar conselhos, pra você me abandonar, não devemos nos separar, não vai me deixar, por favor, que a saudade é cruel, quando existe amor, não, 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 não me diga adeus, mas pense nos sofrimentos mes, pense nos sofrimentos mes, pense nos sofrimentos mes, Vão acabar, com a praça once, não vai haver mais escola de samba, não vai, chora o tamborim, chora o povo inteiro, olha o povo, favela, saldeira, mangueira, estação primeira, estação primeira, guardai os falsos bandeiros, guardai, porque a escola de Lucas, não sai, guardai os falsos bandeiros, guardai, Porque a escola de samba não sai Adeus, minha praça onze, adeus Já sabemos que vais desaparecer Leva contigo a nossa recolhação Mas ficarás eternamente o nosso coração E algum dia nova praça nós teremos E o teu passado cantaremos 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 Aplausos 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 Aplausos